Música Hoje a gente está aqui aproveitando o nosso transplantio da obra Consórcio Zinha 4 Sul para fazer a educação ambiental para as crianças de 5 a 6 anos. Faz parte do nosso programa, do nosso programa de educação ambiental e isso as crianças, a parte mais importante de todas é desde pequenas eles estarem conhecendo o trabalho, sabendo que a gente está cuidando das árvores. E vários deles aqui falaram que nunca plantaram uma árvore, então hoje vai ficar para a história da criança. Música